Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não, porque só ela que dá a mão E só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela, libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não, porque só ela que dá a mão E só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do bebê com a cara dela Libera ela, libera ela Eu acho que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma, onze pouquinho Te pego na sua casa, eu já tô indo Se arruma, nós dois tu andou na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor, um beijo no gosto Na mesma medida Achei-nos com a maior criança do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado, eu vou Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando eu rolo a química a noite boa Eu tava nos planos outro convidado Mas o teu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rolo a química a noite boa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Eu acho que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma, onze pouquinho Te pego na sua casa, eu já tô indo Se arruma, nós dois tu andou na cama Conversando sobre a vida Conversando sobre a vida Sem falar de amor, um beijo no gosto Eu acho que eu tinha maturidade pra isso Achei-nos com a maior criança do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado, eu vou Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rolo a química a noite boa Eu tava nos planos outro convidado Mas o teu coração entrou sem ser chamado Eu sou um rolê de boa Mas quando rola química a noite rola Não tava dos planos ou pro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado